Se eu fosse um ser invisível, eu estaria sempre perto de você. Dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Devia ser o anjo da guarda para que ninguém a tomasse de mim. Ouvirias a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo. Com a voz do vento lhe grita-se. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. No quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador. Me acordando todas as manhãs, sonhando seu corpo e balançando amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto em mim. Bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão. Com a voz do vento lhe dizendo assim. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo.